Isso não é mais absurdo que o Lula, porque eu quero um gole do que o Lula toma, eu juro. Eu queria um dia tomar do cálice do Lula para ficar bem louco que nem ele. Ainda no discurso que ele fez no interior de São Paulo, o Lula, prestem atenção, ele comparou, você não pode chamar o Lula de condenado no Brasil, mas o Lula pode tudo. Então ele comparou a gestão do Brasil, no pós-Dilma Rousseff, que foram os governos Temer e Jair Bolsonaro, ele comparou os anos da gestão Temer e os quatro anos da gestão Bolsonaro à destruição causada pelas forças israelenses na faixa de Gaza. E dessa vez, Lula não chamou o impeachment de golpe. Vamos ouvir. Voltou a governar esse país. Esse país, eu diria, o que eles fizeram nesses últimos, depois do impeachment da Dilma, é que o Netanyahu está fazendo na faixa de Gaza lá no Palestino. O que eles fizeram com esse país foi um pouco isso. Todo final de semana agora, no final de semana, morreu mais 70 pessoas na faixa de Gaza. A semana passada morreu mais 90. E quem é que está morrendo? É soldado? Não. É terrorista? Não. Quem está morrendo? São mulheres e crianças que são vítimas dos ataques, todo santo dia, de um governo que já foi condenado pelo Tribunal Internacional. O mesmo tribunal que condenou o Putin pela guerra da Ucrânia, condenou Israel porque está fazendo isso com a faixa de Gaza. E não é o povo de Israel, porque o povo de Israel também não quer guerra. O povo de Israel quer paz. É o governo que é irresponsável e não tem sequer respeito pelas decisões da ONU. Então, companheiros e companheiras, esse país estava assim. Esse país estava assim, doutor João. Estava assim, né? Nesse país morre tudo. Acho que a coisa que mais morre nesse país mesmo é a vergonha alheia. Porque a gente morre de vergonha alheia. Mas de vergonha é bem constrangedor ter o Lula de volta ao poder. Eu, como o Alckmin gostava de dizer, a cena do crime. Agora, o Lula, até onde me consta, ele ainda é. Você percebe bem que é bem o Lula, o Lula com o Alckmin. Lula cheio de Alckmin. Cheio. E até onde me consta, ele ainda é persona não grata em Israel. É o único da história do Brasil que teve essa proeza. E vários grupos judeus, na época da eleição, grupos ligados a Israel, apoiaram o Lula inacreditavelmente, porque ele sempre foi essa figura. Ele sempre teve essas ideias ligadas ao Celso Amorim, essas ideias de esquerda pró-Palestina, pró-Ramás. Ele sempre teve. Vale lembrar que o José Genuíno propôs boicote a empresas de judeus. Propôs. E foi tratado assim, com uma tranquilidade enorme. Como se nada tivesse acontecido. Desculpa, mas eu queria trazer esse dado. Foi mesmo. E ele podia fazer. E é tão absurdo isso, que vários grupos que apoiam o Hamas, como grupos LGBTs, enfim, eles não são tolerados lá pelo Hamas. São jogados de prédio. O Lula podia fazer uma delegação com essa turma para ver ele ficar em loco. E lembrando que esses números de mortes são sempre dados pelo Hamas. Cai uma bomba, já vem, 5 mil pessoas morreram. São crianças, grávidas, mulheres, gestantes, assim para assim. Não é, soldados. Até porque os soldados deles ficam escondidos na população. São de uma covardia imensa. E eles querem a destruição de Israel. O Lula está apoiando um grupo que quer a destruição de Israel. E ainda tivemos grupos ligados a judeus. Grupos judeus que apoiaram a esquerda. Então, assim, é uma confusão gigantesca. Não, Deus nos acuda, né, Giziane, porque você veja bem. Ele fala que, ah, foi o governo Temer e Bolsonaro, né, foi um efeito letal, como é para o povo palestino. O povo palestino já vive de efeito letal. Ali não tem direitos humanos, não tem comida, não tem água, não tem nada que preste para a população. É letal para terrorista. E não é por falta de recurso, que chega muito. Exato, porque eu acho que se você, em vez de comprar um monte de míssil e comprar alimento para a população, dá e sobra. Porque a população é o que fosse parelheiros, a faixa de Gaza. Agora, uma coisa eu concordo. O governo Temer e Bolsonaro, eles foram letais para terroristas, para hipócritas. Eles foram letais para tudo isso. E agora, com a volta dele, né, parece que o Hamas se reergue, porque você vê a taxa de, o relatório da segurança pública, uma alta de 48% na morte de homossexuais e transexuais, né, voltou a homofobia também, né. Exatamente. Olha, primeiro é a completa falta de senso de proporção. Como é que você compara o nosso país com o que acontece na faixa de Gaza? É um desrespeito, inclusive, às vítimas, né, às verdadeiras vítimas de tudo o que acontece lá. Completa a falta de senso de proporção. Só para lembrar a nossa audiência, no começo desse ano, ele fez aquela comparação completamente esdrúxula dos judeus com os nazistas, né. Falou ali, ele que parou aquilo dali. É, assim, completamente absurdo. Falou que o Netanyahu era igual o Hitler. Exatamente, assim, é um absurdo, por isso que ele é persona não grata, ou seja, ele não é bem visto, ele não é bem quisto por Israel, por um motivo óbvio, né. Você comparou um povo, de fato, oprimido ao seu algoz. É, assim, é completamente absurdo. É tentar, inclusive, reescrever a história do que realmente aconteceu. Existem pessoas que não acreditam, até hoje, em campo de concentração, o que é uma coisa, assim, completamente fora da realidade. Como é que você não acredita em algo que aconteceu? É, e aí, a gente já teve também manifestações, desde que o governo Lula assumiu, né, aqui o Brasil, manifestações, pró-Palestina, e a gente sabe que é um povo extremamente violento. O povo não, né, o Hamas é o problema, é extremamente violento. Não querem pacificar, querem realmente a extinção, e é isso que o governo Lula apoia. Então, é isso que é o PT no poder. É apoiando o Maduro, é apoiando o Ortega, e é apoiando o Hamas. Mas, de acordo com a narrativa completamente mentirosa da esquerda, nós é que somos, fascistas, malvadões, genocidas, e assim por diante. É completamente absurdo isso. Já, já, nós vamos entrar no bate-boca do Lula com o Maduro, porque a coisa foi escada. É verdade, é verdade. Ó, a coisa ficou feia, a coisa ficou feia. Professor Suano, então, pelo menos, né, onde governa o Hamas, a mulher pode ser chamada... E tá tudo bem. Se fosse só ser chamada, ter uma questão de... É tratada como... É tratada como agredida. Ela é apedrejada. Pode ser, ou seja, todas as violências contra uma mulher que não está dentro dos parâmetros que eles admitem como adequado para aquele grupo social, nem para a sociedade, eles podem fazer o que quiser. Agora, eu vou começar só falando uma coisa que, para mim, é importante, para as pessoas não nos taxarem, ou não me taxar, no caso, quero colocar ninguém nessa sopa, mas me taxar de ser alguém que não entende o povo árabe e não respeita o povo árabe. Primeira coisa, ser árabe não significa ser muçulmano. Ser muçulmano não significa ser fundamentalista. E ser fundamentalista não significa ser terrorista. O terrorismo é uma opção de alguns grupos, razão pela qual devem ser punidos com todo o rigor necessário e para servir de exemplo. O terrorismo é um ato desumano e é uma monstruosidade. Por que eu começo falando isso? Por uma razão muito simples. Ele não pode, este senhor, fazer a ofensa que ele está fazendo ao governo de Israel, porque, praticamente, ele acusa o governo de Israel de estar cometendo um terrorismo. É o que ele tem feito reiteradamente. Quando se diz que o governo de Israel, ou que essa guerra entre o Hamas, não é a Palestina, entre o Hamas, e o Estado de Israel produziu algumas dezenas de milhares de mortos, ele precisa ter duas coisas. As fontes que liberam isso. Primeiro, como o João falou, essa fonte é do próprio Hamas. Essa fonte é de grupos ou de personalidades ou de canais de informação que são vinculados ao Hamas ou aos grupos mais radicais lá no Oriente Médio. São esses indivíduos que fazem essa contabilidade. Segundo, ainda que haja esse número, tem que se colocar algo acerca da forma como os israelenses trabalham. Veja, se Israel quisesse atropelar a faixa de Gaza, ou ganhar aquela guerra, ele ganharia aquilo em 48 horas, no máximo. Porque a desproporção de capacidade técnica, estratégica, bélica e de soldado, são soldados altamente preparados, toda a sociedade é preparada, é um pavor ter que lidar com uma soldada israelense, porque ela é muito boa como combatente e ela faz um combate de alto nível. Eles poderiam resolver isso em 48 horas. Por que que não fazem? Exatamente para preservar a população palestina. Qual é a razão dessas mortes que estão acontecendo? O João trouxeram e ficam infiltrados no meio da população. É bem pior do que isso. Eles usam a população civil como escudo humano. Eles usam os prédios, que são prédios, são hospitais, e todos os prédios de ajuda da sociedade, como depósitos para armamentos, combustível, bombas, artefatos, inclusive para proteger os seus próprios líderes, que não têm coragem suficiente de enfrentar um combate peito a peito e ficam se escudando por trás das crianças palestinas. É um governo que se tornou governo por causa de uma crise que teve em 2007, assumiu o controle ali, teve uma guerra civil entre os palestinos, em especial a autoridade palestina e o Hamas, que essa guerra aconteceu pelo simples fato de que eles venceram uma eleição legislativa para indicar o primeiro-ministro e reivindicaram para si atribuições de presidência da república, que dentre elas é tratada a defesa e tratada a representação palestina, que estava com a autoridade palestina. Por isso que houve o confronto. E por que eles queriam isso? Porque está na carta constitutiva do Hamas a extinção do Estado de Israel. Só que eles chegaram a um ponto que não é apenas a extinção do Estado de Israel, eles vinculam isso à própria existência do judeu naquela região. Ou seja, eles já conseguem colocar o antisionismo, que é ser contra o antissemismo. Na verdade, tem uma assura do Corão que prega isso. Mas aí que está o detalhe. Há duas coisas que a gente precisa trazer. No Corão, existe um determinado momento em que você pode atribuir, numa interpretação, de que aquilo é uma guerra contra todos aqueles que não fazem parte do islamismo. Os infiéis. Os infiéis. Que são todos. Mas existe um... Ei, infiel, eu quero ver você morar no motel. Mas existe uma interpretação que é dada em que aquilo que é a guerra contra os infiéis, antes, é uma jihad interna. Que é uma guerra contra os seus próprios baixos princípios. Ora, a questão é simples para mim. Sim, tem concretamente aquilo que pode ser uma guerra contra todos aqueles que são os infiéis. Mas você tem um lado moderado que precisa ser estimulado porque é um bilhão e meio. Se você colocar todo esse povo com a impossibilidade de verificar esse lado moderado, você é obrigado a fazer uma guerra de frente contra eles. Ou seja, uma guerra de ação direta. Um bilhão contra um bilhão. Porque você não cria pontes de contato. Não à toa, quando você chega, por exemplo, no Líbano, você encontra lá uma convivência, entre aspas, harmônica, se não harmônica, de tolerância, entre cristão e os dois grupos principais dos muçulmanos, os chitas e os sunitas. Significa o quê? É possível buscar essas pontes? É possível buscar essas pontes. Significa que o islamismo, por essência, ele é contrário a tudo aquilo que não é muçulmano? Você tem essa parte, sim, dentro do Corão. Mas você tem pontes que podem ser criadas para ir amenizando e até criando uma tolerância entre eles e uma convivência pacífica. O grande problema é que quando você olha e vê aqueles indivíduos muçulmanos que são radicais e optam pelo terrorismo, eles tomaram conta de todo o processo político na região. E eles já transformaram isso num antisionismo e do antisionismo em antissemitismo. Já é um ódio ao judeu por ser judeu. Esse que é o grande problema. Eu sou católico, apostólico, romano e sou cristão. Eu acredito que esse é o caminho. Só que a forma como você vai lidar com as outras revelações tem que ser produzidas pontes, devem ser produzidas pontes. Apesar do que eu acredito que o meu caminho, que é o caminho cristão, é o caminho mais elevado, porque é contra a violência. Agora, Luiz Arthur Nogueira, será que o Lula fala uma coisa dessa porque ele é um alcorão? Ô, Pavinato, eu estou estupefato com essa comparação. Comparar os governos Temer e Bolsonaro com o que está ocorrendo na faixa de Gaza, bom, se é para fazer comparação esdrúxula, então vamos fazer uma aqui. O que foi o governo Dilma Rousseff? Foi a bomba atômica da Segunda Guerra Mundial? Porque acabou com a economia brasileira. Então, se é para fazer comparação esdrúxula, a gente faz também. Então, realmente, se ele queria fazer uma crítica ao governo de Israel, para que misturar as coisas? Para que falar de governo Temer, governo Bolsonaro? Parece uma obsessão de falar sobre os adversários. O que tem a ver uma coisa com a outra?